O que sempre é mestre da improvisada, na rima intercalada ou mestre improvisado Só que na verdade sabe eu sou o segundo mundo, só que eu sou MC e já nasci com o mestrado Só que por isso que você não aguenta, sabe que isso é rap, hip hop também faz parte Só que você sabe que já nasci com o mestrado, nunca foi em cerimônia e sempre que foi O mestrado, o domesticado, o caminho do cenário e sempre que o mestrado foi aquele Abestado, o mestrado é suporizado, sacou a referência, não é governo do estado, é federal Então vê se a rima não é legal, mandando o cristal pra atacar e me vigiar na modal Só aquecendo os direitos, quatro versos, manda o ataque, transforma o compasso Colo até de abestado, mano, seu improvisado, pare pra pensar como o Senna é consciente Só que na verdade MC é resistência e eu luto contra a verificação da sua mente Quando você desce o ambiente, você falou pra eu acordar meu punchline e deixar MCs inconsciente É verso de repente, não é Mac Greg, eu tô falando grego na tua frente Massa, só que é o que eu já decolo, pare pra pensar como eu sempre condecorro Nunca é Mac Greg, eu sabe que não é lutador, só que eu sou missão, me chame de Apollo Segunda vez que tu faz bala, pra eu parar pra pensar meu chegado Quando você para, meu irmão, você tá errado Presta atenção no improvisado e passa que você parou, não tem como avançar Isso é legal Barulho pra batalha! Mais um mais um ar Ideia é cheque, é melhor rindo, mas eles pagam O que há? Dessa aqui, batalha da caixa Struggala Ou! 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 Naquele dia tem uma referência aí na formação Foi a mesma coisa que você aqui na formação de Jesus Mas só com o povo O meu joado é esse aqui nesse pivão Ele falou que ia pegar uma cita E eu, mano, tava com a cita E eu, mano, tava com a cita E eu, mano, tô com a cita A coisa foi triste Porque não tinha do outro lado Mas o cara é lá em cima Falou de tiririca Na rimar cê se complica Porque nessa batida, mano, você se fudeu Só que na verdade eu lembro de Roberto Carlos E o papo é tiririca Relaxa, cara, sou eu Só que por isso que a dica não me aguenta MC Fraquinho sabe que eu busco sua média E também sua rédea Falou de tiririca Com seu verso que te fica MC não é comédia Goste é a mão da Nari Sou é Roberto Carlos Ferra de pau E eu te pique Tremendão E talvez se manda alguma coisa na função Nesse cara sou eu Mas na batalha Não Não Na sua improvisação Só que pare pra pensar No ataque não é composto Já é som rimando Na minha aprendizade exposto A perna de pau De tal você tem seu rosto Desgosto é o que a galera vai pensar Quando assistir o vídeo No segundo round de pau Para pra pensar De novo pra encaixar Eu acho que esse é o suporte Mais insuportável Que eu ouvi alguém falar Massa Pare pra pensar Porque na batida Você não se complica Eu sou MC E sou movimento A vez Movimento nesse beat Não pela sua crítica Barulho pra batalha Gol